Isso, no exato momento, 300 pessoas estariam no local. A igreja comporta cerca de 3 mil pessoas. O trabalho de resgate continua na parte interna. O trabalho de primeiros socorros acontece neste momento, na parte externa da igreja, onde está a repórter Silvia Damasceno, que pode nos trazer novas informações sobre o que acontece neste momento no resgate, no atendimento aos primeiros socorros das vítimas. Silvia, você. Silvia, a gente percebe a movimentação é intensa ainda. Todo mundo está muito nervoso por aqui ainda. Toda vez que você tenta buscar uma informação nova, saber ao certo o que aconteceu, as pessoas ficam bastante reticentes. As pessoas, na verdade, estão bastante assustadas, principalmente as que estavam dentro da igreja no momento do desmoronamento. Como a gente acompanhou o depoimento do Alexandre, houve muito pânico. Algumas dessas pessoas acreditavam que se tratava de uma bomba, ou até mesmo de um incêndio. A correria foi bastante grande. Como eu disse, vários comerciantes aqui se manifestaram a ajudar essas vítimas. O entre-estado foi muito grande. Todas essas pessoas que estavam ou mais feridas, ou apenas com escolhações pelo corpo, eram trazidas aqui do lado de fora. E... E... E...